Próximo! D'afto t'o ráma Evo θα e'n'e Pouly magrina Evo θα πιστέψis Pouste ho ráme E o Anápolis, sem a carnaval. Quando a carnaval, quando a carnaval, Onde está a casa, me dá a honrar. Mãe, amãe, amãe, amãe. Mãe, amãe. Mãe, amãe. Mãe, amãe. Mãe, amãe. Mãe, amãe, 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 amãe. Mãe, amãe.